Música Abraço 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 Fazer um tempo de cidadão Um tempo de cidadão Um tempo de cidadão Fazer um tempo de cidadão A luta a outra A filha Não te animou Que tudo vai dar certo Da pivó do sol tá e aqui a vez pra ele se morrer Será que eu é mago? Faga a mão, faga a mão, faga a mão Fazer um cidadão, um cidadão Fazer um rei, fazer um cidadão Fazer um cidadão, um cidadão Fazer um cidadão, um cidadão Fazer um rei, fazer um rei, fazer um cidadão Cuidado, não me toque Pra levar, pode até me dar um choque Ele troca, ê, ê, ê É sempre troca, ê, ê E hoje, então, vai cantar É o velho, ele é o velho, é o velho, é o velho E se toca com o louca, toca na rima, volta Faz que o anjo, o anjo, o anjo, o mal E se acerta todo mundo, não para um segundo Vai lá na cima E se toca com o louca, ê, ê, ê Eu sou tão cantado, eu me lembro, é a batalha É viva vitilosa, ê, ê, ê Ao levar o seu negócio aí, no rei O velho, 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 velho É sempre troca, ê, ê E acho que toda a cabela, eu me lembro, é o velho, velho, velho